Hoje é dia 10 de fevereiro, são 5 para as 2 da tarde e acabamos de pegar a estrada rumo a Monterrey para fazer uma viagem que eu estou muito chocada que a gente ainda não tinha feito até agora porque a gente mora há mais de um ano aqui na Califórnia e essa é uma viagem muito famosa por aqui que muita gente sonha em fazer e essa vai ser a nossa primeira vez fazendo então hoje a gente vai sair de Sacramento até Monterrey, vamos dormir lá e amanhã de manhã a gente vai pegar o carro e vai dirigir pela Highway 1 para ver os pontos do Big Sur e essa viagem do Big Sur é muito famosa por aqui porque tem as paisagens mais bonitas algumas das paisagens mais bonitas da Califórnia, que são dos Estados Unidos inteiro então muita gente gosta de fazer essa viagem de carro por lá e é uma viagem meio diferente do que a gente gosta de fazer, do que eu e o Lucas costumamos fazer porque a gente gosta de cidade, mas essa vai ser uma viagem mais natureza vai ser diferente porque acho que no final dessa viagem a gente vai ver se a gente é californiano de verdade ou não fizemos uma paradinha rápida aqui na Cosco para abastecer e o Lucas vai mostrar como é que é que abastece o carro que aqui não tem enfrentista a Cosco é o melhor lugar para abastecer porque aqui tem o melhor valor da gasolina para você vir abastecer na Cosco você precisa do cartão de membro custa acho que 60 dólares para fazer pela primeira vez, mas aí você paga pelo ano inteiro aí ele coloca o cartão de membro, depois ele coloca o cartão dele e aí depois vai abastecer a bomba zerou lá vai ele deu 4.7 galões e 20 dólares não existe passadinha na Cosco para abastecer sem passadinha na Cosco para fazer um lanche porque a comida aqui é muito barata, esse rolê é o supra sumo da vida americana assim, é a coisa mais americana que existe, eu acho toda vida que a gente vem para cá abastecer, a gente não resiste e passa na praça de alimentação para fazer um lanche a gente e todo mundo, é o que o Lucas está dizendo, é verdade e ali está o que a gente vai comer daqui a pouco faz o pedido por aqui, ó dois cachorros quentes, já vem com bebida e é 1,50 cada um aí depois de adicionar as taxas, ficou tudo por 3,24 até aqui o preço das outras coisas gosto bastante também dos sundaes a pizza também é gostosa esse sanduíche também é uma delícia, mas é mais caro então a gente vai nesse aqui mesmo lanchinho rápido, barato e é bem gostoso ó, esse é o sanduíche, ele é bem grandão e essa aqui é a pizza a pizza inteira eles vendem por 10 gente, essa pizza é muito grande, sério, não sei se parece mas ela é enorme, tem a de peperoni e a de mussarela é esse aqui o hot dog, tomando a minha mão para comparação, acho até bem grande eles entregam sem molho e aí depois você vai ali, ó, e se serve de ketchup no estado, se quiser agora são 5 para as 3, ou seja, faz uma hora que a gente saiu de casa e meia hora mais ou menos que a gente chegou na Cosco foi uma paradinha rápida entre abastecer, comprar uma comida e comer e voltar e agora daqui para Monte Rei são mais 3 horas de carro tá previsto então para chegar lá às 6 e até a próxima Bom, são 6 horas, claramente ainda não chegamos, ainda estamos na estrada, mas falta pouco. Aqui o GPS está dizendo que a gente vai chegar em 24 minutos. São 6h23 e acabamos de chegar no hotel. Esse aqui é o hotel, é tudo bem simples, bem com carinha de americano mesmo. E a gente vai ficar no quarto 105, agora vou fazer um tour pelo quarto. Pra falar a verdade, eu gostei bastante. Aqui é uma cama queen, tem uma poltrona, mesinha de cabeceira, uma mesa com cadeira, um espelho, aí aqui temos máquina de café, esse aqui é um chocolate quente que eu peguei lá na recepção quando eu estava fazendo check-in, uma cômoda, frigobar e micro-ondas, isso é muito raro em hotéis por aqui. Ali já coloquei minha mochila, tem cabides e ferro de passar roupa, ali eu acho que é um cobertor extra. A pia fica fora do banheiro, que eu acho também bem legal. E aqui é o banheiro. Andamos até o centrinho da cidade. Foi uma caminhada de 10 minutos. E aí a gente encontrou esse lugar aqui ó, de nachos. Porque como a gente comeu na Costco, a gente não está com muita fome, então vamos só fazer um lanche. Isso aqui foi o que a gente pediu. Um fife grande e os feijões eram opcionais e a gente pediu com. E isso aqui foi o que veio. Esse fife tem tudo, é basicamente tudo que eles têm. E aí esse pedido custou 20 dólares antes das taxas. Terminamos de comer e eu achei bem gostoso. Numa escala de 0 a 5 estrelas eu daria 4. Cumpriu super o propósito que a gente queria, que era só uma coisa para lanchar mesmo. O preço, óbvio que poderia ser melhor, mas aqui é tudo mais caro, porque é uma rua bem turística, está tudo concentrado aqui. Mas veio bem servido, a gente ficou satisfeito. Mas assim gente, para quem gosta de comida apimentada, tá? E era meio assim uma roleta russa, porque como vem bastante coisa, você não sabe direito o que está comendo. Então algumas mordidas vinham super apimentadas e outras vinham mais normais assim. Mas eu gostei bastante. Tá bom, gostoso. De 0 a 5 estrelas? Quase. Teve esse negócio de estar muito apimentado em alguns cantos e outros não. E o preço? Podia ser mais barato. Agora a gente vai caminhar de volta para o hotel. E acabou o dia por hoje, vejo vocês amanhã. Bom dia! Agora são 10 para as 9 do sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. E a gente nunca sai tão tarde assim, quando a gente está viajando. Mas como a gente veio para Monte Rei, a maior parte do caminho a gente já fez. Então a gente podia hoje tanto acordar mais tarde, quanto demorar um pouco mais para sair. A gente já tomou uma prévia do café da manhã no hotel, tomamos chocolate quente com algumas coisas que a gente trouxe de casa. E agora a gente está indo na Cosco para abastecer de novo. Dessa vez não vai rolar lanchinho lá, mas depois a gente vai voltar aqui para Monte Rei. A Cosco é aqui pertinho. Em 7 minutos a gente vai chegar lá. E depois a gente vai voltar para cá para ir numa padaria, que eu pesquisei na internet e achei que vale a pena conhecer. E depois disso vamos pegar a estrada e ver o que tem de bonito aqui nessa costa dessa Califórnia, que todo mundo fala. A única coisa chatinha é que choveu. Ó. Choveu ontem de madrugada e vai chover hoje também, mas vai dar tudo certo. Vai ser bonito mesmo assim. Quanto é que a gasolina está aqui? 4,32. Mais cara. 20,72, 4,7 galões. Os primeiros sinais da primavera. A padaria que eu falei que queria vir era essa daqui. Paris Bakery Cafe. E esse aqui é o menu. Tem bastante coisa, né? Muitas opções. Terça-feira é Valentine's Day. Aí já tem bastante coisa temática aqui. E nossa gente, tem muita, muita opção. Vou ficar maluca. Muito difícil decidir. Chegou nossa comida. O Lucas pediu um croissant de presunto e queijo. Eu pedi um croissant de cream cheese. E esse aqui é um folhado com canela. Eu acho que a gente chegou lá na padaria na hora certa. Porque depois que a gente se setou para comer o negócio ficou tão cheio. Tão cheio. Mas valeu a pena. Fechou também? Fechou. Fechou também de estar caindo. Já dá para ver o mar aqui, ó. E para lá está um céu azul lindo. Mas para cá ainda está chovendo. Ainda faltava um pouquinho para chegar na nossa primeira parada. Mas a gente já quis parar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma parada. Para ver essa ponte aqui. A chuva fica ainda e voltando. Mas a gente está aproveitando mesmo assim. E aqui para todo lugar que você olha as vistas são bonitas. A parte mais complicada é fazer essas trilhas. Mas a vista compensa. Sério. Muito legal aqui, viu? Começou a chover de novo. Quero tirar foto ali de um lugar e mostrar para vocês. Mas aí precisei pegar o guarda-chuva. Bom, o que eu tenho para mostrar é outra ponte. Que aparece naquela série Big Little Lies. Já viram? É da HBO. Eu não gosto muito da série, mas o livro que ela é baseada é meu livro favorito. E aí, como essa ponte é muito famosa, eu queria muito passar por aqui e filmar. Não vai ser o visual mais bonito dela, mas eu vou mostrar para vocês. Ela está bem ali na minha frente. Essa aqui é a ponte Bixby Creek. É um dos pontos turísticos mais famosos aqui dessa viagem do Big Sur. E ela é linda mesmo. A vista daqui é super bonita. Mais uma paradinha. Gente, a nuvem está em cima da nossa cabeça. Sério, olha para lá como está bonito o dia. Mas aqui ainda está chovendo. Brilha sol, brilha sol. Conseguimos fugir da chuva. Ela veio ali atrás, mas a gente está no sol. Ae! Muito bonito aqui. Aqui é a praia e aqui as montanhas. Tá gostando, amor? Esse óculos do Lucas é UV. Quando fica sem raios de sol, ele fica branco. E aí não só ele fica roxo. A gente está numa parte que já não dá mais para ver tanta praia. Mas a vista com as montanhas e tal é muito bonita. E agora a gente parou para ver esse riachãozinho aqui. Que eu nem sabia que tinha. E aqui na frente tem uma pousada com restaurante e tudo. Então se você precisar de alguma comidinha no meio da estrada, também tem. ali ó, me parece ser o restaurante. Aí você pode comer com vista para o rio. É bem calmo aqui, bem tranquilo. Ó, aqui tem um posto de gasolina bem mini. Aqui uma micro loja de conveniência. Mas funciona se você estiver precisando de alguma coisa. Esse aqui é o melhor lugar. E o restaurante fica ali. Bastante gente para por aqui, eu acho, para fazer um lanche. A gente acabou de passar num lugar de camping. Então o pessoal acampa aqui no meio dessa mata. Aqui tem mais uma pousadinha para quem não quer ficar acampando. Mais acampamento e bastante natureza. Voltamos para a costa. Já dá para ver o mar de novo. E aí fizemos mais uma paradinha aqui. A gente pegou esse binóculo emprestado dos nossos amigos. E aí agora está tentando ver se consegue encontrar alguma coisa aqui. Mas sem sucesso. De qualquer maneira, o binóculo é show de bola, né amor? Muito bom. Aqui onde a gente parou, tem uma trilha. E o Lucas disse que viu uma pessoa bem ali, ó. A trilha aqui deve ser muito legal, porque é muito bonito. Uma das últimas paradas do dia. Aqui eles marcam como um ponto de vista mesmo, sabe? De aproveitar a vista. Ó, essas paradas tem bastante lugar para estacionar. E aí tem banquinho também, as pessoas vêm e fazem um lanche. E aí dá para parar por um tempinho. Agora são meio dia e quarenta. A gente fez, acho que uma das últimas paradas do nosso roteiro da viagem. Nessa ponte aqui, que se chama Big Creek. O estilo dela é bem parecido. Aliás, é igual as outras duas. Tiramos foto com essas vistas. Eu não sei se dá para perceber, mas está chovendo de novo. Está começando a chover. Então vamos voltar para o carro para conseguir terminar a viagem. Olha o tamanho da nuvem. Por conta das chuvas, eles fecharam a estrada. Acabou-se. Agora vamos voltar, passar pelos mesmos lugares que a gente passou antes. Só que vendo tudo ao contrário? Não. Por outro ângulo. Exatamente. Estava com esperança de passar e parar na ponte de novo. Talvez com um clima melhor, mas continua chovendo, gente. Então está aqui. Estou passando na ponte de novo. Agora estamos voltando. A chuva deu uma trégua, então o Lucas resolveu parar o carro e eu vou tentar tirar uma foto. É porque eu trouxe a Instax e eu queria fotografar justamente essa ponte, entendeu? Olha, gente. Está rolando até ensaio de casamento. Coitada da noiva. Acho que esse não é o melhor momento para isso. Deu certo. Minha fotinha na Instax. Ainda está revelando, mas deu para registrar. Já estamos de volta no Monterrey. A chuva fica ainda e voltando. E como são duas horas da tarde ainda, a gente resolveu parar no Panda Express para almoçar. Nada de glamour aqui. Porque mais tarde a gente vai jantar no restaurante local. Porque vai ser um jantar especial de Valentine's Day. Porque hoje é sábado e o Valentine's Day é na próxima terça. Então o nosso almoço vai ser um pouco mais simples mesmo. Mas é uma comida que eu gosto muito. É um fast food de comida chinesa. E tem franquinha em todo canto. Eu recomendo muito o Orange Chicken deles. É uma delícia. E é isso que a gente vai comer agora. Já são seis horas. Nesse meio tempo entre o almoço e agora. A gente voltou para o hotel. Loban, tirou um cochilo, descassou. E agora estamos arrumadinhos para ir para o nosso jantar de Valentine's Day. E o restaurante que eu escolhi é um 4.5 estrelas de... Acho que uns 3 mil avaliações. Então espero que seja realmente muito bom. Como as pessoas costumam dizer que ele é. Chegando lá eu mostro tudo para vocês. Voltamos para aquela ruazinha. Que tem todos os restaurantes. Poxa, o carro está passando na frente. Mas é ali que a gente vai jantar hoje. Olha, está aprovado, viu? A gente viu que as massas eram servidas com entrada de sopa ou salada. E como a gente queria provar as sopas deles, foi isso que a gente decidiu pedir. De entrada a gente pediu as sopas de minestrone e o clam chowder. As duas incríveis. O minestrone é inclusive bem famoso desse restaurante. Já apareceu até no programa de TV. E clam chowder é um prato bem famoso dessa região aqui da Califórnia. E eu amei. Estava uma delícia. As duas sopas estavam muito gostosas. De prato principal, a gente resolveu dividir a lasanha e o Fetutine Alfredo. Os dois pratos também estavam muito bons. E a gente ficou super cheio. Mas esse restaurante tem sobremesas lindas. Então a gente resolveu pedir um bolo de sobremesa. Mas a fatia é muito grande. Eu até filmei com a minha mão para a escala. Para vocês terem uma noção. É muito grande mesmo. E a gente está trazendo agora a sobremesa para casa. Mas a gente provou o bolo lá. E uma delícia. Na dúvida, aqui nos Estados Unidos sempre peço bolo de chocolate. O mais chocolatoso que tiver. Com certeza vai ser gostoso. E é isso. A conta ficou, depois da gorjeta, 54 dólares. O que é caro um pouquinho. Mas foi um jantar com entrada principal e sobremesa. Num restaurante super bom. E um dos mais populares aqui de Monte Rei. Então acho que na verdade foi bem justo. Para o que a gente recebeu lá. A experiência foi bem legal. Então recomendo. Se vocês vierem aqui por Monte Rei. O Rose Inns é uma ótima pedida para jantar. Último dia. Agora já são 10h20. Já está tudo arrumado. O nosso checkout aqui no hotel é às 11h. E hoje de manhã a gente não fez nada mesmo. Só comeu o resto do bolo de ontem. Que sobrou da sobremesa. Para poder descansar né. Porque a viagem para casa é meio longa. São 3h30 mais ou menos. E aí saindo daqui a gente vai passar no caminho por Santa Cruz. Que é uma outra cidade aqui pertinho. Fica mais ou menos uns 45 minutos daqui de Monte Rei. Para conhecer a cidade. Dar um passeio. Esticar as pernas um pouquinho. Antes de voltar para Sacramento. E terminar a viagem. Olha o dia que está fazendo. A gente indo embora. O céu azul. O sol brilhando. Olha o sol. Vai em cima. Ai ai. E ontem chovendo durante o passeio quase inteiro. Mas tudo bem. Tudo bem. A gente viu o dia lindo que estava fazendo. E decidiu passear aqui por Monte Rei por mais um tempinho. Aqui é o Canary Row. E levo esse nome. Porque no começo. era um lugar que tinha várias fábricas de sardinha. Hoje em dia é um dos lugares principais aqui de Monte Rei. Onde você encontra vários restaurantes e barzinhos para comer. Também vários hotéis. E aqui já é o caminho entre o Canary Row até o Fisherman's Wolf daqui de Monte Rei. Passando pela ola com vista para o mar. E nesse dia lindo é uma delícia fazer essa caminhadinha. Pronto. Aqui é o Fisherman's Wolf que é o centrinho turístico, bem turístico de Monte Rei. Eu achei muito fofo porque está tudo decorado de Valentine's Day. Da outra vez que eu vim para Monte Rei eu me arrependi de não comprar um imã. Porque a gente sempre pega um imã para colocar na nossa geladeira. E aí eu não tinha encontrado nenhum bonitinho. Aí dessa vez eu peguei esse aqui para simbolizar outra viagem. Porque a gente viu as lontras. Foi muito fofo. E eu peguei esse aqui do Big Sur para simbolizar a viagem de agora. Foi super caro. Um custou 6, o outro custou 5. Aqui o preço é esse mesmo. E quando é mais barato às vezes é bem feinho e aí eu não gosto. Então valeu a pena. Voltamos para Highway 1, agora no sentido norte. E estamos já a caminho de Santa Cruz. A gente acabou de estacionar aqui em Santa Cruz. E eu já estou muito animada porque o Boardwalk aqui, a Orla, é muito legal. Tem várias mantinhas russas, vários brinquedos. E eu estou animada para ver como é que é lá na frente. Porque a gente está aqui em uma parte com estacionamento. Mas sério, amei muito a gente ter parado aqui. Acho que valeu muito a pena. E é porque tem o quê? 5 minutos que a gente chegou. E eu já estou gostando. Gente, é muito legal. É um lugar muito legal, muito divertido. Meu Deus. O Maia aqui. E esse aqui é o Pierre. Lucas estava falando que parece Disney. Gente, é isso mesmo. Além de tudo, o dia está lindo. Então acho que foi a maneira perfeita de finalizar essa viagem. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Gente, agora vai pegar Um sorvetinho Pra ter a experiência completa A gente pediu esse aqui Que é a casquinha mista Com a casquinha de chocolate por cima Foi R$5,99 Zero a cinco estrelas Cinco estrelas Comemos a sobremesa antes do almoço Almoço, né, entre aspas Agora a gente vai comer um corn dog Que no Brasil se chama de salsichão Em todo canto, talvez A massa é diferente do que a gente tá acostumado no Brasil Não é massa de salgado tipo coxinha Acho que é gostoso Nota quatro A massa a gente espera que seja de batata Mas acho que não é de batata não Deve ser de milho, né Por isso que chama de corn dog Nota três e meio Tchau Santa Cruz Esses aqui são os preços pra brincar aqui A gente chegou aqui uma da tarde Agora são dez pras duas E a gente tá indo embora Foi bem o que a gente planejou mesmo De ficar só uma hora aqui ao todo E deu pra conhecer o Pierre inteiro Foi muito legal A gente não brincou em nada Porque realmente não tava nos planos Mas eu com certeza quero voltar, gente A vibe daqui é muito legal É 100% minha vibe, assim Brinquedo, sol truando Gente falando o tempo todo Várias barraquinhas pra comer Não sei, muito feliz Um lugar muito vivo Que eu amei visitar A gente estacionou nos parquímetros Porque aqui eles cobram 25 dólares de estacionamento E aí nessa uma horinha que a gente passou aqui Eles cobraram R$2,85 Valeu a pena O difícil é achar a vaga Tudo parado Por causa de super bom Que vai começando aqui A última paradinha pra abastecer na viagem A gente tá com meio tanque Aqui tá R$4,07 Foi o lugar que a gente pegou a gasolina mais barato Tá aí o valor final R$25,20 por R$6,1 galões Essa partinha aqui parece um fundo de tela do lindos Tá aqui cheio Nossa próxima parada agora é a nossa casa Finalmente E eu vou te contar, viu Achei legal a viagem É uma viagem diferente do que a gente tá acostumado Mas a estrada que vai Que passa pelo Big Sur É famosa por um motivo, né gente Muito bonito E mesmo chovendo Eu acho que deu pra aproveitar Deixou as paisagens com a outra vibe Recomendo muito essa viagem Principalmente se você puder fazer sentido norte-sul Então saindo de São Francisco Indo pra Los Angeles Porque a gente achou Que as paisagens do Big Sur Ficaram mais bonitas nesse sentido E outra dica que eu dou É confie na previsão do tempo A previsão dizia que ia chover Choveu E só no sábado mesmo Foi só no dia que a gente ia pro Big Sur O que foi assim Um pouco chato Mas sinceramente eu acho que Se for o único dia que você tem Pra fazer essa viagem E se as estradas estiverem seguras E nada estiver fechado Faça porque é bonito do mesmo jeito É lindo E a chuva não estraga as paisagens Mas se você puder esperar Pra fazer no dia de sol Eu acho que deve ser ainda mais legal Outra coisa que foi muito legal na viagem Foi a parada na volta, né Que a gente passou por Santa Cruz E aquele pier foi só Uma das coisas legais Que tem pra fazer na cidade Mas a cidade também Tem outros pontos legais de conhecer E eu com certeza quero voltar lá Então se você tiver tempo Eu recomendo muito A paradinha lá em Santa Cruz E Monte Rei A gente já conhecia Mas eu também recomendo muito É uma cidade bem legal E é um ótimo lugar Pra se hospedar Quando você tá fazendo Essa viagem do Big Sur Se você não quiser ficar No meio do mato Por assim dizer Monte Rei é uma boa pedida E um bom lugar pra parar Então é isso Acabou a viagem Eu espero muito Que vocês tenham curtido Acompanhar essa road trip com a gente E eu espero vocês aqui na próxima Tchau!